Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 No meio da grande área, o desvio do Manuel. Defendeu, largou o goleiro. Gol! Do Corinthians! Gustavo! Mas pode me chamar de Gustagol. O juiz diz que não. Insiste Sornosa para a grande área. Gustavo, golaço! Gol! Gol! Do goleiro, Arias. Ela vem no segundo pau, subiu o Gustavo! Gol! Do Corinthians! Explode, galera do Timão! Explode, galera do Timão! É Gustagol! Gol! Fagner, o capitão tem o Hudson. Fagner balançou, cruzou para o Love. A bola vem entrando. Gustavo! Gol! A bola de vingar! A bola de vingar! É do Corinthians! Do artilheiro! Vai bater para o gol do Timão, Sérgio Dias. Prendeu na primeira, soltou a bola para o Gustavo. Fez boa devolução. Sobrou para o Gustavo, sobrou para ele e ele for do gol! 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 Gustavo! Gol! Não passa em branco, faz o oitavo da temporada! De cima do Diogo, invadiu a grande área, pedalou, foi para o fundo, bateu, cruzado, Gustagol! Gol! Do Corinthians! Realmente coisas do futebol, né? Mas o cruzamento na área... Gol! Gustavo! Gol! Gol! É do Corinthians! Saída errada! Vitão agradece, dá para o Gustavo, o gol está perto, bateu! Gol! Gol do Corinthians! Tudo sugere o último lance da partida, está 2 a 1 para o Goiás! Cheio de confiança e tentando iludir o adversário, o Tadeu mandou o Gustavo bater no canto direito. Ele partiu, pé direito na bala, bateu para o gol! Gol! Gustavo! É Gustagol! Quase uma casquinha ali, repare! A minha com a nossa fechada, o desvio! Gol! 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 Gol do Corinthians! Gol! Gustavo! Para os íntimos, Gustagol! A cobrança do Cleisson, bola lá na segunda trave, subiu de cabeça! Gol! Gol do Corinthians! Gustavo! O Gustagol! Naquela que é a sua especialidade! A bola alta na área! Passagem do Pitão lá, vem cruzamento na grande área, chegou Gustavo! Gol! Gol do Corinthians! Gustavo! Mas pode me chamar de Gustagol! Que é a sua especialidade! Vamos lá! Salve! Fale vamos lá! Legenda Adriana Zanotto